Passados quatro meses das denúncias, a Prefeitura de São Paulo não respondeu aos pedidos de esclarecimentos feitos pelo Ministério Público sobre o acordo emergencial de 2021 da Secretaria Municipal de Segurança do Desenvolvimento Urbano e Emprego. Parlamentares também solicitaram relatórios detalhados sobre esses contratos, mas igualmente ao Ministério Público não obtiveram retorno. A assessoria da CIURB afirma que a Secretaria está atendendo outras demandas e alegou que as ações são transparentes e ocorreram dentro da legalidade. Já a comunicação oficial da Prefeitura não se manifestou, alegando confidencialidade do assunto, o que reforça ainda mais a necessidade de uma investigação urgente.